Oi, oi! O assunto do Conversa de Mãe de hoje é Crianças que não comem. Eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha experiência aqui com o Caê e o que eu tenho aprendido com isso. Bom, o assunto do Conversa de Mãe de hoje, que é Crianças que não comem, foi sugestão de uma seguidora, que é a Mariana V. A Mariana pediu pra eu falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre crianças que brigam pra comer, que não querem comer. Como é que é isso, né? Eu me sinto um pouco confortável, né? Um pouquinho confortável pra falar sobre isso, porque eu passo por isso aqui, né? Quem me acompanha no Insta, principalmente no Insta Stories, sabe que o Caê é uma criança que dá bastante trabalho pra comer. O Caê, na verdade, ele foi um bebê que sempre se alimentou pouco. Então, eu amamentava o Caê, eu tinha leite, não era uma questão de que faltava leite, precisava complementar, nada disso. O Caê mamava minutos e logo tava satisfeito e não queria mais e demorava até ele querer de novo. Muitas vezes eu oferecia antes dele pedir, dele chorar, pra ver se ele mamava um pouquinho mais, ele não queria, não aceitava. Então, o Caê sempre foi uma briga, inclusive, para mamar. E não era nenhuma questão de, ah, ele tinha alergia do leite, causava mal-estar, por isso ele não mamava direito. Não, não era nada disso mesmo. O Caê não tinha cólico, o leite não fazia mal pra ele, o Caê mamava pouco. E aí, eu conversei muito com o pediatra na época, e o pediatra me tranquilizou. Ele me falou o seguinte, Shirley, o Caetano é diferente do Leonardo. O Leonardo sempre foi um bebê percentil 50 na curva. Então, ele sempre cresceu no percentil 50, sempre teve o peso no percentil 50, talvez um pouquinho até pra mais gordinho. Mamar ele não mamava muito bem, porque ele tinha alergia a leite, né, enfim, a PLV. Tem um card aqui explicando toda a história. Mas depois, na hora de comer, ele sempre comeu muito bem. Mas o Caê mamava pouquinho, ganhava pouco peso, o percentil baixo na curva. Na época, o pediatra me tranquilizou, dizendo que o Caetano mama o que é o suficiente pra ele. Ele é uma criança que se satisfaz rápido. Ele não tem uma necessidade de uma grande ingesta de calorias. E ele vai, provavelmente, ser uma criança que vai crescer nesse percentil baixo da curva. Normalmente, o percentil dele é 15. E ele é uma criança que é o biotipo dele. O biotipo dele é ser, talvez, uma criança mais miudinha. E aí, na época, eu relaxei um pouco com isso, né, tentei não sofrer tanto pelo Caetano mamar. Só que daí o Caetano começou a comer. Eu tinha esperança que comendo, né, ia ser diferente. Ele ia comer bem, ele ia, né, super se alimentar. A introdução alimentar do Caetano foi mais ou menos tranquila, assim, não foi super complicada. Não foi aquela criança que não aceitava nada. Ele aceitava as coisas, mas sempre em quantidades pequenas, nunca comendo muito. Então, o perfil do Caetano realmente é de não comer muito. Ele não mamava muito na introdução alimentar. Ele não comia muito. E ele segue não comendo muito. Como é que eu encaro isso? Bom, eu vou dizer pra vocês que eu evito forçar o Caetano a comer. Então, o que acontece? É aquela coisa de, você vai ficar aqui até terminar o prato. Você vai comer, tem que comer. Eu nem consigo fazer. É uma coisa que me angustia. Eu tento me manter calma, é claro, porque em muitos momentos eu perco um pouco, né, de paciência, porque na hora de comer ele não quer. Ele levanta, ele quer sair, enfim, quer fazer outra coisa. Ele não foca. Mas eu sei que é um pouco do perfil dele. Eu vou tentando contornar com calma e tentando fazer ele comer o máximo possível. Mas esse máximo dele quase sempre tá bem abaixo do que eu imagino que seria o ideal. Mas é dele. Eu preciso entender que isso é dele. Eu acabei até aceitando muito melhor. Então, aqui em casa tem vó que acha que ele come muito pouco. O pai segue achando que ele come muito pouco. E que tem que insistir mais e que tem que insistir mais. E eu tento fazer um meio termo aí entre o que o Caê quer comer e entre o que os outros acham que ele tem que comer. Então, aí no meio do caminho, o que eu faço? Eu faço o possível para ele comer mais. Então, eu observo o que ele tá comendo melhor naquele período, porque não é sempre. O Caê também é uma criança que muda muito o hábito alimentar. Então, tem momentos que ele tá apaixonado por melancia. Adora melancia, quer melancia. Beleza, ofereço bastante melancia. Em outro momento ele já não quer mais melancia, ele quer manga. Então, eu tento ver o que ele tá comendo melhor naquele momento. Observo também que tipo de consistência ele come melhor. Eu percebo que o Caê come melhor alimentos pedaçudos que ele pode comer sozinho. Às vezes não com garfinho, às vezes pegando com a mão para comer sozinho. Quando ele come sozinho, ele tende a comer melhor do que eu dando na boca dele. Então, é uma característica dele. Então, eu até prefiro dar alimentos pedaçudos que ele coma sozinho e que ele sinta-se confortável para comer sozinho. Porque quando é um alimento mais pastoso, um purê, alguma coisa que, por exemplo, o Léo já gosta mais, para o Caê é mais difícil de comer, porque ele precisa pôr na colher, ele não tem a coordenação. Então, esse é um outro cuidado. Se ele prefere comer com as mãos, e se ele come mais com as mãos, eu, sinceramente, prefiro dar liberdade para que ele coma dessa forma. Eu acho melhor ele comer dessa forma, da forma que ele se sente confortável, do que ele comer de uma forma que eu fico ali obrigando, dizendo, Caetano, não, tem que comer esse purêzinho, tem que comer essa papinha, e eu vou botar na sua boca e você vai comer. Não. Então, eu tento o máximo possível, sim, que ele coma, mas eu evito brigar, eu evito fazer ameaça, e eu vou tentando dar o que ele está realmente aceitando melhor naquele período. Acredito que com o tempo ele deva vir a comer mais, porque ele não é uma criança que não aceita nada, ele aceita pouco de cada coisa, ele até aceita experimentar bastante coisa, mas ele não come em grande quantidade. Então, eu contei um pouco aqui da nossa experiência, né, com uma criança que come pouco, e o que eu posso deixar aí, então, de breves conselhos para vocês, nesse finalzinho aí de vídeo de conversa de mãe. É, tentar manter a calma, tentar não perder a paciência com a criança, eu percebo que quanto mais estressado, mais eu tento forçar ele a comer, menos ele come, mais estressado ele também fica e ele come menos. Tentar entender que alimentos a criança gosta de comer, e oferecer aqueles alimentos, e oferecer para a criança a consistência que ela gosta. Seu filho prefere mais um purôzinho, uma coisa mais pastosa, mais mole, ofereça mais esse tipo de alimento para ele. Seu filho gosta de coisas mais pedaçudas, ofereça mais coisas pedaçudas para ele. Claro, o ideal sempre é se fizer um purêzinho, ou preparar uma coisa mais papinha, sempre só esmagar com o garfo e não bater, né, para não perder as propriedades, para não quebrar as fibras. Eu falo sobre isso em alguns vídeos, né, aqui no canal, tem dicas aqui para vocês conferirem, então, dicas da introdução alimentar. E aí, para crianças maiores também, ir liberando cada vez mais no formato que ela se sente confortável para comer. Eu acho que o quanto mais a gente puder deixar a criança à vontade, naquele momento da refeição, melhor. A criança fica mais tranquila e acaba, né, naturalmente se alimentando mais e com o tempo tende realmente a descobrir o que gosta mais e ir comendo, então, em maiores quantidades. Bom, espero que tenham gostado aí do Conversa de Mãe, falando um pouquinho sobre crianças que comem pouco, crianças que comem mal. Se gostou do vídeo, eu acho que ele pode ser útil para outra mãe. também compartilhe, né, esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se já é inscrita, marque a opção de alerta de novos vídeos que você vai ser avisado sempre que um vídeo novo for para o ar e você não vai perder nada, nenhum dos conteúdos novos que aparecerem por aqui. Beijo, até a próxima!